Tá pegando solzinho, né, nega? Tá pegando solzinho, ó, se preguiçando, ó Eita, vida boa, danada, viu? Muito bem Vida boa, hein? Camila tá ali também Tirando soninho, ó, cara de sono, pessoal Você que tá aí no sudeste, no sul, sul da Bahia É, centro-oeste Não é capaz de imaginar a alegria do sertanejo Quando acorda e vê o tempo assim, ó Água pingando na terra É, pessoal, coisa boa, viu? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Espero que sim Vou falar algumas novidades que eu Que eu fiz aqui no sítio, né? Algumas coisas que a gente andou fazendo nesses últimos dias E vamos começar aqui pelo trator Pelo Marsei 85X Tá de radiador novinho Olha pra ir Tá meio escuro ainda É muito cedo Radiador novinho Cachorro certinho aqui na Na base dele Agora o mangote Acho que a gente vai ter que dar uma Uma olhada, uma modificada, tá? Também veio sem tampa Tem que providenciar a tampa Mas o mangote parece que não é o mesmo E a gente vai ter que dar uma Uma procurada na internet Pra achar o mangote certinho pra ele Deixa eu falar pra vocês aqui Vou até pegar a caixa Eu comprei no Mercado Livre Nessa marca aqui, ó Da Rico Parts Tá? Não é uma propaganda, tá bom? Mas pra você que tá precisando É um amigo inscrito aqui do canal Eles respondem rápido as perguntas E Além de responder rápido Tem um bom preço Deixa eu contar a história aqui do radiador Eu fui numa loja de usados Em Feira de Santana Vou até botar a cara aqui Atrás de um radiador usado Pra poder justamente pagar mais barato, né? Pô, vou pegar um radiador aí Usado pra poder pagar mais barato É Aliviar no preço da manutenção do bicho, né? Só que Não aconteceu isso não, pessoal Usado Lá nessa loja de feira Tinha uma pilha de radiadores lá Ah, eu quero um Do 85X Tem Pronto Quanto é? É aquela pilha lá Pode pegar Escolhe lá Aí você vai Escolhe R$2.500 Usado Sem Saber se tá Vazando nada R$2.500 R$2.500 E quanto foi que eu paguei nesse aqui? Zeradinho Zeradinho Ah, detalhe O de lá É Com essa base aqui lateral R$3.000 Tá? Achei muito caro Achei muito caro Aí paguei Nesse aqui R$2.200 No Mercado Livre Entregou em 4 dias lá em casa Então Você tem que ficar bem atento Pra não Não acabar pegando uma coisa cara, né? Eu falei Pô, pega o radiador Ah, não A gente tem um preço aqui e tal Pronto Beleza Saia por R$2.000 Aí eu tinha que trazer pra casa E ainda resolver A questão, né? Se tava vazando ou não Se tivesse vazando Gastar mais R$500 Então é isso aí Deu certo Tá aí que tá no lugar Outra coisa Nessa mesma loja Em feira Que é a mais barata Lá tem peça nova também Essa peça aqui Que é do levante hidráulico Preço R$1.200 R$1.200 lá Mercado Livre R$1.200, né? Tá compatível com R$1.200 Não, não tá Não tá Não tá porque eu paguei R$1.200 Nas duas Olha, já tô quebrando o trem Paguei R$1.200 nas duas E lá R$1.200 era só uma Esse conjunto completo Lá na loja de Feira de Santana Que era a mais barata Saia por R$2.000 Então É É desse jeito aí Que a gente tá trabalhando, né? Então é isso aí, gente A pegada é essa aí Agora eu vou colocar o radiador Procurar o mangote Quando eu colocar esse mangote aí O trator já tá pronto pra usar Olha que tempo maravilhoso, pessoal Olha que tempo bom Graças a Deus Se ficar assim, pessoal Até as 9 horas da manhã Eu só vou irrigar capim Quarta-feira Olha que maravilha Então é uma oração que eu faço aqui Ao Senhor Que mantém esse tempo Até umas 9 Se for o dia todo aí Aí é É Benção sobre benção, né? Deus é quem sabe todas as coisas E a gente confia nele Pra vocês terem uma ideia Eu tava até sem querer vir aqui Tamanha sujeira Que tava as coisas aqui Porque eu tava trabalhando com uma pessoa E era daquele jeito Ele Não limpava nada Não arrumava nada Vocês sabem que eu tô fora, né? Que eu tô fazendo Uma complementação de formação Então assim Ele não fazia nada Ele botava comida pros bichos E se não tivesse Comida mais pra botar Não tivesse tudo certo Já ele ia embora 9, 10 horas da manhã Tanto fazia E agora Graças a Deus Chegou uma pessoa pra aqui Que tá ajudando a gente E a gente precisa De pessoas que nos ajudem, né? Pessoal Porque A gente fora aí Nessa briga de De tentar melhorar de vida Não é fácil não Então tá tudo limpinho Tá molhando direitinho as plantas Eu pedi pra colocar um cachinho de banana aqui Pra atrair os pássaros Tá aqui Eu quero Gosto de pássaro comendo aqui perto Pra gente poder ouvir o som dos passarinhos É coisa boa, né? Então é isso aí, pessoal Tamo na luta Tem outras coisas pra mostrar Mas eu vou esperar a chuva passar Eu fiz uma oração ao senhor Parece que a chuva aumentou Então eu vou Aproveitar Deitar ali um pouco na rede E agradecer Na verdade assim, pessoal Vou botar a cara aqui A Glyricídia Eu plantei Mais Pra ornamentação Eu acho A Glyricídia É uma planta muito bonita E eu acho Que ela combina bem Assim com o sítio Ela tem uma sombra bacana Ela tem uma sombra boa E eu acho Que ela é bem bacana Assim nesse sentido Porque ela é uma planta Que vem muito rápido Então eu acho Que pra você Que tá começando um sítio Não tem nada A Glyricídia é boa Pra plantar perto da casa Formar uma sombrinha É um lugar Pra você botar uma rede E tal Acho que a Glyricídia Vai muito bem nisso E aí Detalhe também É uma planta Que não precisa de irrigação Gente Vocês não fazem ideia Quanto que esse solo Ele é É um solo pobre É um solo pobre E seco E olha como é que tá Essas plantas aqui Olha A gente teve o veranico Aí pessoal De quase um mês De altas temperaturas E a ausência de chuva Elas amarelaram Amarelaram um pouco Mas também gente Nada mais nasceu aqui Então vou te contar E essa aqui É a parte pior Essa aqui Aquele bichinho ali em cima Ainda tá faltando Dar uma rastelada aqui Então gente Olha Olha aí A planta tá bonita E aqui Esses galhinhos Se for o caso Cortar pra dar pros bichos Você que tá pensando aí Ah tô com um sítiozinho Quero fazer Vale a pena Pegar umas estaquinhas De gliricídia Enfincar Fazer um Corredorzinho Verde né Plantar numa Aguada Numa beira de água Pessoal Você já ouviu falar Numa bagunça boa Pois é Essa aqui Essa palhada pessoal Do capiaçu Ela Misturada com esterco E Tendo uma certa decomposição É excelente pra jogar Inclusive do capiaçu De volta Então a gente Tá mantendo aqui Os animais presos À noite Pra eles poderem Defecar aqui mesmo Tá bom Porque é melhor que jogar Esse esterco fora Isso aqui tudo A gente vai tirando E tá empilhando ali Meu objetivo no futuro É fechar Aquele pedaço Pra poder Jogar uma lona Por cima desse material Pra ele ir entrando De decomposição Lentamente né E depois Baldear tudo isso aqui Pro capiaçu Então nosso objetivo É esse Olha o quanto De esterco Tem aqui Tá vendo Ó Que bacana Não só lá dentro No curral Mas aqui também Onde elas ficam deitadas Ó Que qualidade De esterco Isso aqui pessoal A gente vai juntar Tudo Pra poder adubar O capiaçu Não resolve Completamente A adubação Dessa planta Mas ajuda Com certeza Ajuda Até melhorar o solo Deixa o solo Mais aerado Enfim É claro que a gente Não vai jogar Isso aqui fora De jeito nenhum Então agora Vamos dar uma olhada Na pornunça Pra gente encerrar Esse vídeo Tá aí pessoal Pra quem nunca viu Uma muda de pornunça Tá aqui Certo Essa aqui já tá pronta Pra gente plantar A gente vai plantar Amanhã Na segunda-feira E pra quem nunca Viu a planta Tá aqui a planta Olha aí Pessoal É A gente irrigou E como essa planta Ela desenvolve Uma copa Muito grande A gente irrigou Aqui Algumas plantas Acabaram tombando Tá Mas As que tombaram Como essa aqui Elas não Buxaram Nada não Continuaram vivas Tá bom É uma planta Muito interessante Muito resistente A seca Nós já fizemos Novas covas Aqui Pra plantar E a gente vai fazer Daqui Um local Que a gente possa Multiplicar Pra outras áreas Tá bom E eu tô muito Muito impressionado Com a copa Que essa planta Tá desenvolvendo Outra coisa É uma planta Que produz flores E acredite As abelhas Vêm aqui As abelhas Visitam E é uma oportunidade De você estar Juntamente Com essa pornunça Fazendo um projetinho De apicultura Pra poder estar Acolhendo Essa aposentadoria Que é o mel Essas mudas Eu comprei Na mão do professor Raimundo Reis Do canal Dica do zootecnista Olha aí Passou aqui Olha Quantas Quantas galhas Essa planta desenvolveu Olha pra aí Olha que lindo Coisa linda Então Eu comprei Na mão do professor Raimundo Reis Do canal Dica do zootecnista Recomendo demais Esse canal Canal muito bom Informações técnicas E científicas De primeira qualidade Então Foi por causa Do canal do professor Que eu comprei Essas mudas Porque Eu estou vendo Que é uma alternativa Interessante Pra Um material Mais proteinado Aqui pro semiárido Então Essa planta aí Dizem que é Em torno de 22 a 25% De proteína Mas Nas casas Dos 20 Já está Bom demais Então A gente já tem O volumoso Que é o capiaçu Então Agora a gente Quer um material Mais proteinado Que é essa pornunça Outra coisa A gente está Muito interessado Nessa pornunça Por conta Da pouca irrigação Que é necessária Ela é uma espécie De palma Tá Então Sem irrigar Ela vai bem No semiárido Ela brota bem Irrigado Melhor ainda Então a gente Vai fazer Esse meio termo Tá bom É uma espécie de palma 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 E uma espécie de palma É uma espécie de palma